Um coquetel simples e muito saboroso. Hoje eu vou te ensinar a fazer o Cunhac Sour, que é uma preparação das minhas preferidas. Vem comigo, eu sou o Chef Pevechou e você chegou no meu canal, então bora cair na água. Os coquetéis sour são aqueles que tem um destilado, limão e também tem uma quantidade de açúcar. Aí a gente pode fazer variações, trocar o destilado e obter várias versões de sour. Na versão de hoje eu vou te fazer um com Cunhac, que é uma bebida pouco prestigiada, mas que resulta em bons drinks. Então vem comigo aprender. Em uma coquetelera adiciono 50 ml de Cunhac, 30 ml de suco de limão e 15 ml de xarope simples, mistura de água e açúcar em partes iguais. Entro com o gelo e vou bater a bebida. Conhe a mistura em um copo baixo já gelado e com uma boa pedra de gelo. E decore com uma rodela de limão, daí é só se deliciar. E esse foi o meu Cunhac Sour, um drink simples que a gente substitui o Cunhac, lembrando sempre que sour é um destilado, limão e açúcar. Então o destilado de hoje é o Cunhac. Vamos experimentar? Gostosinho, gostosinho, prefiro a caipira, mas ele lembra muito a caipira pelo limão. Mas tem o gostinho de viagem um pouquinho adocicada no final, uma bebida muito boa. Mas com uma caipira, né, eu tomo de já, isso aqui eu já não tomaria, os dois lá acham que ficaria enjoado. Mas faz da sua casa, diz se gostou pra mim e bota a foto no Instagram, arroba pvdoponte, arroba chefpvshow. Vou ficando por aqui que a gente já filmou o quarto drink do especial aí do Cunhac, que eu não sei mais nem o que eu tô falando aqui, tá bom? Então, um beijo no coração. Se quiser se inscrever, se inscreve. Se não quiser também vai pra... E um abraço sempre ao lado. Meu Deus, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.